salve salve galera aqui é o rosa e bem vindos a mais um vídeo de guard warfare 2 galera bora jogar hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo do evento da prefeitura que tá aberto né o portal misterioso eu tô aqui com o baleia fala aí baleia alô com o caio oi e com o sparta o rei dos bichos fala galera beleza aqui quem faz parta então olha galera olha isso é bicho fala com sparta tem três bichos agarrado nele quatro bicho agarrado nele é isso aí é isso aí galera quem gosta de bicho vai lá no canal do sparta tem muitas muitas séries né muitos vídeos relacionados a bicho dinossauro enfim bom o evento é um evento de dominação né como que é aquele evento lá o baleia como chama aquele evento da prefeitura tipo não aquele que a gente joga de dominar as bases como chama aquilo dominação territorial só que a gente joga com um de vida e uma aceleração em dobro porque tá com aqueles efeitos doidona bem legal vocês vão entender e aí a gente só pode jogar só com uma classe de soldado e uma classe de dispara de via vocês vão ver agora beleza eu tô de zumbi também tô eu também ah é o mapa novo ixi tá todo mundo de zumbi não vai dar pra jogar mas olha contra tá contra uma galera ah tem uma galera aí beleza olha aí é o mapa novo velho que louco cara nossa que da hora oi 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 cadê quem que tá falando aí tem alguém falando aí é bota os cara ah ai beleza 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 vai 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 ressuscita 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 ah mas é pra cumprir a missão né é uma missão pra ressuscitar os bichos eu não tenho mais caraca vamo lá vamo lá tem que dominar as bases essa aqui já é nossa não sei porque eu tô fazendo aqui a gente tem que ir olha a plantinha plantinha tem só um de vida só morre rapidão velho ai 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 caraca 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 vem aqui vem aqui tem um mapa que até explode nossa eu esse mapa aqui ta ruim cara nunca joguei nesse mapa tô perdidinho velho tô perdido velho caraca que mapa maluco é esse e a gente ta correndo também galera ta bem acelerado onde vou salvar já que não precisa salvar vou deixar ah não nossa ah eu tava salvando a dispara ervilha é melhor aqui cara como que chama o nome dela mesmo agente ervilha agente ervilha galera só da pra jogar com esses dois só cadê 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 tem ninguém tem ninguém fumaça ae até que enfim matei alguém opa já morri esse mapa aqui é do 1 ele ta lembrando o lugar do warfare 1 esse mapa na verdade é ele é inspirado no 1 alguma coisa assim eu acho que esse mapa foi tipo o inicio de tudo é que se você for olhar não tem esse portão gigante é aquele mapa lá da da missão territorial hum entendi ta vindo lá ta vindo lá tem que pegar a arma caraca vamos ver opa pegou 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 boa boa ta passando ali ai o que que aconteceu é muito caraca cara eu apertei no essas bichas são muito rápida vei são mesmo aaaah vem de frente tava matando a outra ela vem de frente o commander 5050 as plantinhas eu acho que são melhores do que os zumbis elas são muito rápida vei as plantas são bons em atacar e defender e os zumbis são bons pra impedir que elas capturem tipo é aaaah matei mas morri nossa senhora é uma explosão galera não tem nem o que falar aqui morre mesmo morre muito até porque as plantas ta correndo que nem uma desgramenta ae eu to animando todo mundo esse cara deve ta bravo com você opa 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 pegou não pegou nenhuma cara ai nossa vei que explosão do nada vei bora 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 vai vai toma 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 ai ta chegando ai a evilha a evilha ai 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 cara eu joguei a fumaça fumaça da dano mesmo cara eu não vejo subir os pontinhos vei bora la a b ta sem ninguém to na b boa ta limpando boa ta limpando nossa muitas ae boa 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 to dando a volta nelas ai ai nossa 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 uuuuuf ai 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 que ta invasão delas nossa eu dei um tiro numa ali e apareceu 14 mas a gente só tem um de vida vei caraca elas tem quanto de vida tem um também ela morreu na hora só que apareceu o dano né eu acho olha lá galera ta vindo um monte aqui vamos pra c vamos pra c vamos tomando nesse mapa acho que tem mais vantagem esse mapa aqui é totalmente novo né é não tem nem como falar nada que eu to perdidão acho que todo mundo ta né não deu pra acostumar ainda com esse mapa ae peguei boa a c é nossa morri uuuuuf nossa não deu nem tempo velho já pegaram a c de volta galera caraca caraca maluco e animar aqui o cara olha o tanto de cruzinha amarela vei ah ah não matei eu atirei na mira da do da cabecinha da da planta não tinha ninguém vamos lá vamos lá cara esse aqui é muito insano vei a principio eu não tinha achado legal não mas agora eu to achando bem legal cara bem divertido eu até fico escondido no meio das plantas vamo passei vamo passei aaaaaaah dei de frente com a planta e perdi no bang bang caramba o lance aqui é nem ficar matando o lance aqui é ficar é mais se preocupar em catar os objetivos pra vencer eu fico escondido eu fico escondido protejando os objetivos tipo se a a ta sendo capturada eu fico escondido atrás dos caras nas nuvens das plantas olha o funkeiro olha o funkeiro como sempre o house começou a gravar galera começou a gravar bora lá bora lá passou aqui é boa jogar fumaça pra dar aquela disfarçada olha onde que eu to olha aqui onde você ta onde onde to aqui ó olha o que seria meu nome aaaaaaah noooooooosa to chegando ta vindo um monte e eu acabei mostrando sua posição mas não tem como quando elas te ver ficam marcado uma pessoa se acerta não é que se ela acerta ela mata ele está na minha frente Robin, ele está na minha frente cadê? ai ta sinistro ta sinistro se parda esta matando muito Só um pouquinho só Esparta ta matando muito Olha o tronto ali galera Nossa galera Tem um monte aqui na do meio Na B Eu vi Joga uma granadona ai Nossa alguém fez a festa Nossa alguém matou muito Caraca Ta vindo ta vindo Ah Eu matei mas morri Matei não na verdade Eu mirei nela e morri Morri Aqui 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 Caraca vocês viram tanto Elas ta vindo em bando cara Ta parecendo formiga Bora 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 Sumiu Aqui 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 Passou lotada Mas ela pega todo mundo junto Ela explode de geral Com uma bomba só Com um feijãozinho só Caraca Ae Nossa Falei ó Tão um monte voando Mas ganhamos? Ou perdemos? Perdemos né Mas beleza galera Depois eu vou fazer uma partida com as plantas Pra mostrar pra vocês Certo? Então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Um videozinho rápido Só pra mostrar pra vocês o evento da prefeitura Valeu ali Ó a Esparta foi lá a Esparta Olha o Valê também Da hora Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram bora lascar o like Compartilhar e se inscrever Não esquece de clicar no sininho pra receber notificação Passa lá no canal do Esparta Um grande abraço Falou Falou